... e mentor deste projeto, que é o Museu de Turismo. Temos o Sr. Carlos Seixas, que é o CEO da Defatrava, Tita Sorte, que está cá como peregrina, e a Dra. Cláudia Moura como madrinha do museu e também como escritora do livro A Peregrina. Por certo, também é peregrina. Iriamos, então, iniciar aqui a inauguração desta sala, a sala 20 do Museu de Turismo. Antes de dar a palavra ao Alberto, dizer que realmente é um fundador e, por ser fundador, passa essa paixão neste projeto, como vão ver já de seguida. Exerce funções na Junta de Castilha e Leão, na área do turismo. Tem sempre um sorriso, podem agarrar. extremamente simpático, sempre disponível e é um amigo com quem nós contamos sempre. E daí passaria agora a palavra ao Alberto Bosco. Agradeço, Natal. Já começamos a falar do museu, mas vamos dizer algumas palavras disso que é isso, o museu. O museu é uma iniciativa participativa, sim, uma fã de lucro. Então, não tem um movimento de dinheiro e, assim, conseguimos chegar a ser o museu mais grande do mundo. É o museu mais grande do mundo por muitos motivos. Primeiro, porque temos muitas pessoas que participam e colaboram. Somos 300 pessoas em 22 países, mais de 100 empresas e instituições que apoiam o museu de turismo. Algumas pessoas apoiam mais, com um coração de materiais, fazendo algumas coisas como levar alguma página de Facebook, Instagram ou isso, e outras pessoas um pouquinho menos. Entre as pessoas que apoiam mais estão as pessoas de Defatravel. Porque, graças a Defatravel, a Carlos, a Vero, a Olinda, a David, a todos, temos quatro salas em Portugal, e temos o Facebook em português, que leva a Olinda em um modo magnífico, e me ajuda a todos vocês a seguirem esta página. Eles apoiam muito. Então, muito agradecido em nome de todos, de tudo o que vocês fazem pelo museu de turismo. E conseguimos chegar a esta situação de ser o mais grande do mundo por muitos motivos. Primeiro, porque não temos um museu de turismo no mundo. O turismo é um setor muito importante, não somente um setor econômico, mas um setor social, cultural. Muitas pessoas trabalham no turismo, muitas pessoas têm benefícios diretos e indiretas pelo turismo, e muitas pessoas têm os benefícios de fazer turismo. Todos somos turistas. Então, não temos um museu mundial de turismo. E chegamos a cobrir essa situação, essa necessidade, falávamos antes das necessidades de turistas, também temos a necessidade de preservar o patrimônio turístico cultural. E não temos um museu turístico em Portugal. Temos alguma realidade sobre alguns aspectos do exterior de turismo. Manaus tem um museu de turismo geral. Então, com esta situação, decidimos algumas pessoas, eu tive a ideia, mas depois chegam outras pessoas, a fazer um museu participativo. temos a possibilidade de falar com o Palácio da Bolsa de Porto, e pedir uma sala lá para pôr algumas coisas, mas não seria uma situação boa, porque não seria participativo, porque temos uma sala, mas essa sala fica pequena um dia. mas chegamos a decisão de fazer, fazemos pequenos espaços expositivos temáticos. Então, a sala 1 está em Valladolid, e tem o tema da história do turismo de Valladolid. A sala 21 está em Buenos Aires, e tem a história de um turu operador, que eu chamo Viajes Piamonte, e conta a história do Viajes Piamonte. A sala de Guadalupe, o monastro de Guadalupe, conta a história do turismo religioso, e assim chegamos ao 85. É uma situação boa, mas a coisa melhor é o futuro que temos, porque cada vez mais pessoas chegam para colaborar com o museu. E por isso também fazemos as inaugurações, para invitar outras pessoas para participar no museu de turismo. E participar em muitos modos. Eu tenho algum material que eu gostaria que vocês tivessem para mostrar aqui, porque é uma coisa do Caminho de Santiago. Eu gostaria de levar, porque eu sou da Polônia, ou levar o Instagram em polaco. Temos redes sociais em 16 idiomas. Não tem um museu no mundo que tem tantas redes sociais em tantas línguas. E isso, sem ver só ninguém. Então, o invitamos a todos a participar neste museu. Para nós é um enorme prazer estar hoje aqui. Eu disse a Carlos que a situação que chegamos com o Museu de Turismo em Portugal é muito boa, graças a você e a Beth Atrave. Eu acho que ainda temos muitas coisas mais que fazer. E todos vocês estão invitados a participar, a colaborar. É muito divertido, muito engraçado. Conhecemos muitas pessoas. Hoje tive a oportunidade de conhecer também pessoas muito interessantes. graças a algumas coisas que fizeram algumas pessoas antes. Esta sala está dedicada, depois falaremos ao Caminho de Santiago. E para mim ainda é mais importante. Vocês sabem que na parte de atrás passa o Caminho de Santiago. Por isso aqui está dedicada a este tema, o Caminho de Santiago. E para mim é um grande prazer, porque aí tem o livro do Villan Bravo. Vou contar uma coisa a pessoa. Mas Villan Bravo, vocês sabem que tem algumas pessoas, hoje o Caminho de Santiago é muito importante, mas é o primeiro item de vida turística da história. Mas alguns anos não foi tão conhecido, durante alguns anos, não estava de moda. Mas graças ao cura que fez as flechas amarelas, começou a ser conhecido, algumas pessoas fizeram algumas coisas. E Villan Bravo foi a pessoa que fez a tradução do Código de Calistinos, que é a primeira guia turística da história. E que eram recomendações de um cura da Edad Media para fazer a peregrinação ao Caminho de Santiago. E aqui está a tradução. Essa pessoa morreu há 30 anos, na hora do meu vizinho, quando eu tinha 6, 7 anos, eu falava do Caminho de Santiago com ele. Felizmente, hoje está o seu livro na sala dedicada ao Caminho de Santiago. Eu desejo que o nosso projeto é participativo, então temos sempre uma colaboração, uma ajuda entre todos nós. Eu peguei algumas coisas também para a sala do museu, que eu queria pegar. Para considerar colocar aqui o livro moderno sobre o Caminho de Santiago, assim vocês veem como trabalhamos nós. O material que fica em cada sala, talvez não são tesouros como o Museu Arqueológico, o Museu do Prado, o British Museum, são coisas que também mudam, porque talvez vocês vejam, isso não está antigo. Sim, não é muito antigo, mas temos a possibilidade de cambiar cada vez com as pessoas que chegam e dizem, eu tenho uma visa muito turista, eu vou pegar aqui. Também podem cambiar, se vocês passam aqui em 3 meses, talvez as coisas mudaram, porque o museu também vive, participativo, com as pessoas que chegam, que falam, que fazem um vídeo aqui diante, para falar do Caminho de Santiago, das suas experiências no museu, participativo, vivo, e que invitamos a todos a participar. Então, aqui também temos uma coisa curiosa que eu gostaria que estivesse aqui, que é algo que nas soas, das pessoas que viam para nós. Este é um livro de Santiago de Compostela, este é uma via turística de Santiago de Compostela, e, sobretudo, este. Este é a primeira via turística que o Governo da España CES faz 100 anos. A Comissaria Regia do Turismo foi o primeiro ente turístico promocional da España entre 1911 e 1928. Eles fizeram 35 livros e este é o número 1, que é o da Catedral de Muros. Está em inglês, em espanhol e francês, está considerado a primeira via turística, o primeiro folleto promocional do Governo da España. Então, aqui fica um símbolo também, que vocês veem, que este é uma ideia de todos que estão invitados a participar em muitos novos que temos para fazer. Somos 300 pessoas, espero que desde hoje somos 316. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Também agradecer a vossa presença, que avancei a vossa presença é fundamental neste encontro que estamos a ter e por isso um agradecimento especial a vocês. Passando a palavra, e antes de passar a palavra aqui ao Sr. Carlos Sanches, CEO da Befa Trava, dizer que realmente o que o Alberto conseguiu foi unir uma comunidade, no fundo, de pessoas apaixonadas pelo turismo. e que vão ficar célebres por muitos anos com estas salas que estão espalhadas pelo mundo. Também podemos concluir que, sendo este um projeto que está já no Brasil, na Índia, no Japão, sendo este um projeto também contagiante e, de certa forma, contagioso, porque já contagiamos algumas outras salas, no fundo, o Alberto criou uma pandemia. Sim. Não, uma pandemia, mas uma pandemia saudável e o que nós queremos, no fundo, é continuar a abrir novas salas, sendo em Portugal ou fora de Portugal. Passando a palavra ao Sr. Carlos, Sr. Carlos, é o CEO da Befa Trava, como lhes disse, tem um espírito bastante jovem, é empreendedor, lidera a Befa desde 1993 e sempre atento às tendências, mas, fundamentalmente, está sempre disponível para colaborar com novos projetos, novas ideias, que foi o caso. Por isso, obrigado. Boa tarde, benditos a todos, obrigado por acertar o nosso convite a estar aqui conosco este pouquinho de tarde. Bueno, já explicou bastante Alberto toda parte do que oi iba a explicar, pero, vou recordar simplemente que a nossa sala número 20 dedicámosla ao Caminho de Santiago porque quando nós viñemos das outras nosas instalacións que tivemos antes de estar aqui, estábamos na outra rúa Capitán Bombeiro, aqui também no Portos, pero no outro lado alá, e viemos para aqui e adquirimos esta loja sem saber de nada. Querímos-la, costamos dela e ficámonos com...